que tenta se equilibrar na corda bamba. Não quer, a gente vai até mostrar isso, ele não quer decepcionar os bolsonaristas raiz, nem, por outro lado, ele quer se parecer bolsonarista raiz, que ele o é. Cotado para vice de Tabata, da Atena se filia ao PSB. Está aí, sabe a Tabata Amaral? Ela é cria do Jorge Lima, desses programas de fundação educacional privada, a garota veio da periferia, inteligente, estudiosa, conseguiu estudar em Harvard. E lá, qual é a ideia? Formar novos líderes globais, jovens líderes globais. É bem aquela proposta de guerra híbrida. E está aí, cria do Jorge Lima e bota o da Atena de vice. Sei lá se o da Atena vai, porque o da Atena é escorregadio que nem quiabo. Se filiou no PSDB, estava lá o Alckmin e falou bem, não, o Lula salvou o Brasil. Ele é escorregadio, mas é um cara reaça, é um cara de extrema direita. Esse cara da Atena é de extrema direita. O populismo de extrema direita. Então, olha, está aí a Taba Tamarau, aí as novas lideranças globais. Está aí o aliado conservadorismo. Que coisa, né? Vai falar, mas também o Boulos está com a Martacha lá de vice, vai ter a que deu impeachment lá. Mas pelo menos a Marta Suplicy era sexóloga, foi militante do PT e estava na TV Mulher, lá da Globo, discutindo orgasmo nas manhãs. Imagina uma sexóloga discutindo orgasmo feminino na programação matutina da Globo, isso em 1981, 1982. O que é a TV atual? O retrocesso, meu, quando eu penso nisso, eu me lembro, meu, a Marta Suplicy, o Clodovil também estava lá, meu, o Clodovil também no TV Mulher, e a Marta Suplicy discutindo orgasmo feminino nas manhãs da TV Globo. Isso em plena ditadura militar, meu. Acreditar, pelo menos, essa mulher é vice, né, do Boulos, né? Não é o da Atena, que é de extrema-direita desde que nasceu, né? Meu Deus, que coisa, só em pensar nisso, meu. Aonde você vê isso? Discussões, assim, aproximando sexualidade política. Aparecia o Gabeira, depois eu me lembro o meu Gabeira, o Gabeira que andava com tanga de crochê na Praia do Rio de Janeiro, e vinha lá, chegava para discutir a questão do corpo, a questão do corpo, a política do corpo. Meu Deus do céu, que época. Está com o Gabeira hoje o quê? O que é? Vira outro também, outro reaça aí também. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas vou avançar aqui, vamos lá. Vamos com calma, vamos com calma. É a questão do corpo. É. Nunca me esqueço o Gabeira. Falando isso. A questão do Brasil é a questão do corpo. E ele andando de tanga de crochê em Copacabana, na Praia do Leme, né? Que era o point dele, me parece. Vamos ver o Estadão aqui. É, a gente está vendo o suco do Brasil aqui hoje, viu? Vai piorar, vai piorar aqui. Qual é o tempo que nós temos? Tem tempo para piorar aqui. Vê aqui do Estadão, o Estadão. Aquele vulcão lá que explodiu lá na Islândia. A terra da Bjork. Meu Deus do céu, salvem a Bjork. A Bjork não deve estar lá. Olha, vê isso daqui. Que didém.